Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Central do Flá, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão, queridão. Temos muita coisa para falar com vocês aqui. Temos que falar sobre a escalação do Flamengo para o jogo contra o Peharol, da situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, da situação do Carlinhos, que parece ter decretado o seu fim no Flamengo. É, gente, a gente está vivendo dias de fim de festa. Gabigol, Tite e agora o Carlinhos são funcionários do Clube de Regatas do Flamengo que estão na sua last dance, nas suas últimas danças, nas suas últimas apresentações pelo Clube de Regatas do Flamengo. Eu vou contar porque essas três figuras estão vivendo o seu last dance no Mengão e vamos falar muito sobre o Clube de Regatas do Flamengo num vídeo que hoje vai ser muito especial. Vocês vão entender por que daqui a pouquinho, tá? Mas olha só, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos e, é claro, se tornar membro BBB. Clica no botãozinho que está aí na telinha de vocês, escrito Seja Membro e torne-se membro BBB por apenas R$ 1,99. Já fizemos o nosso primeiro sorteio e já tivemos o primeiro ganhador aqui do nosso Clube de Membros. E muitos mais sorteios virão com prêmios, brindes, manto sagrado oficial. Já encomendei o manto sagrado com o autógrafo dos jogadores para sortear para vocês. Também teremos mantos sagrados retrôs sendo sorteados aqui. Ou seja, tem muita coisa legal para você que está postando no nosso canal. Então clica aí no botãozinho Seja Membro ou no link que está na descrição desse vídeo, no comentário fixado, e ajude o nosso canal a permanecer aqui falando a verdade para você, torcedor rubro-negro. Doa quem doer, mesmo que doe em nós mesmos. Nação, eu quero começar falando sobre o Carlinhos, tá? No jogo contra o Grêmio, o Carlinhos foi a nossa esperança de gols e, portanto, de vitórias. Mas foi os crias, os meninos menos experientes, quem resolveram o problema de gols do Flamengo. E nós nem podemos reclamar. O Flamengo fez dois gols. O problema é que sofremos três em duas falhas do Matheus Cunha, que vinha bem durante a temporada, mas que eleva o grau de periculosidade no gol rubro-negro pela falta de ritmo de jogo. Eu tenho certeza. Se o Matheus Cunha estivesse na posição que está o Rossi, merecidamente, o Rossi é merecido goleiro de lado do Flamengo, mas se o Matheus estivesse fazendo tantos jogos contra o Rossi, ele não falharia como falhou contra o Grêmio. E eu fico com muito receio do Matheus ser o titular da Copa do Brasil, porque Copa é assim, patrão, errou está fora. O melhor goleiro para mim na Copa do Brasil seria mesmo o Agostinho Rossi, porque está jogando mais, é mais vivido, tem mais experiência com Copas. e colocar o Matheus nessas duas decisões contra o Corinthians, para mim, pode gerar aí um problema grande para o Flamengo. Perdeu? Está fora, patrão. Que nem o jogo que nós vamos fazer lá contra o Pé-Aroba. Mas olha só, não é nem de Copa do Brasil e nem de Libertadores que eu quero começar falando com vocês, eu quero continuar falando do Carlinhos. O Carlinhos foi expulso contra o Grêmio e foi taxado na súmula por duas penalidades. Tem muita gente se ligando apenas na penalidade de conduta violenta, naquele tapa que supostamente ele desferiu no Walter Kahneman, zagueiro da equipe gremista. Mas o hábito colocou na súmula também o fato dele ter quebrado o acrílico do VAR. E isso, pessoal, cai em outro artigo, no artigo 219 do CB, do CJB, do Código Desportivo, Código de Injustiça Desportiva Brasileira, tá? E isso pode levar a uma pena de 30 a 180 dias de suspensão. O Grêmio promete ter ativo no julgamento. O Carlinhos ainda não foi denunciado no STJD, mas será. E o Grêmio quer participar como acusador ativo em cima das ações do Carlinhos. Vamos lá, pessoal. Se o Carlinhos levar a pena mínima por agressão, por conduta violenta, ele vai pegar três jogos de suspensão. Se ele pegar a pena mínima do quesito dele ter quebrado a cabine do VAR, são mais três jogos. Aí são seis jogos. O Flamengo ainda tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Então, metade dos jogos, o Carlinhos ficaria de fora. O Flamengo vai trabalhar para desqualificar as duas acusações. Mesmo trabalhando contra o Grêmio, que vai estar tentando ampliar o tempo de punição do Carlinhos. Pessoal, a ideia do Flamengo é montar uma defesa dizendo que o Carlinhos não agrediu Walter Cânio, que o tapa nunca existiu, que foi uma simulação do zagueiro gremista e que o árbitro errou na expulsão do atacante. Se o Flamengo conseguir provar essa situação no STJD, aí o Flamengo vai tentar, então, descaracterizar a quebra do VAR e a inclusão dele no artigo 219. Porque ele vai dizer que uma situação errada do árbitro gerou a ação dele em cima do VAR. E se, portanto, o árbitro não tivesse errado, ele jamais teria perdido a cabeça e quebrado o VAR. Então, o Flamengo quer desqualificar o que o árbitro supostamente viu, que foi o tapa no Kahneman. E se o Flamengo conseguir tirar isso, aí o Flamengo vai tentar tirar também a ação dele ter quebrado a cabine do VAR. Porque uma coisa levou à outra. É isso que o Flamengo quer. Agora, se o Flamengo não conseguir, são três jogos de suspensão pelo tapa, no mínimo, e por que eu estou falando que serão três jogos de suspensão por ter quebrado a cabine do VAR? Simples, pessoal. porque aconteceu a mesma coisa com o Gatito Fernandes do Botafogo. E o Gatito Fernandes pegou três jogos de gancho e ainda teve que gravar um vídeo pedindo desculpas pela ação dele. Bom, lembra que eu falei pra vocês que esse vídeo seria especial? É porque eu vou trazer aqui a minha analista de VAR. A Miriane vai chegar aqui pra conversar com a gente. Vocês tanto pedem pra Mirinha estar aqui junto com a gente. Então, hoje eu resolvi trazê-la, porque vocês sabem que ela tem uma visão muito mais sensata e enfática do que eu em muitos assuntos. Então, eu resolvi trazer a Mirinha pra poder falar com a gente. Miriane, você viu o tapa do Carlinhos no Walter Cânion? Primeiro, oi, gente. Saudades demais de vocês. Muito obrigada pelo Carlinhos. Eu já agradeço as mensagens de mensagem que eu recebi. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada por todas as mensagens recebidas. Fez o meu dia muito feliz, tá? Muito obrigada. Então, gente, eu vi como agradecido. Não foi praquilo tudo que ele fez. Ele desmoronou, parece que tinha levado uma porrada. Mas, sim, o Carlinhos, ele faz um gesto que estava na cara do cara mesmo. Enfiou a mão. Enfiou a mão mesmo o Cânion. Não era praquilo tudo, mas, realmente, ele fez isso. E ainda fez essa burrice de sair reventando o barco, né? Tá, mas, olha, tem muita gente falando que agressão aconteceu. Tem muitos, eu particularmente, acho que agressão aconteceu sim. Acho que o Carlinhos deu um tapa assim. E, gente, tapa, você não precisa encher a mão pra dar na cara do seu cidadão, não. O cara desmoronar o outro, né? O cara... Não é o UFC. Não, o cara... O cara é o cara de ser... Ele valorizou. Ele valorizou. Ele não tem que ser nada ali. De cair, lógico, qualquer jogador faz isso. Tem gente que você fala assim, o cara já desmorona, dá cambalhota, aquele Davidson. Aquele cara, se o cara encosta nele, ele já fala, ah, ele demonstrou. Então a pessoa valoriza aquilo. Mas ele fez o quê? É, se o Carlinhos tivesse espalmado a mão só e empurrado, eu não tô sentindo dor em uma nação da Miriane. Mas se ele tivesse feito isso, já era... E aí, eu faço isso em você e você vai... E, cara, o varro vai ver... Ou pirueta! O varro vai ver o que você sentiu. O varro vai ver a ação da sua mão e a minha... E a sua reação. A minha mão passou a falar. Você fazendo isso, você deu margem pra a outra pessoa valorizar. O ideal é... O varro tá ali pra analisar isso. Tá, passou em câmera lenta e o que que pegou? Ele enfiando a mão na cara do cara. Como é que foi o lance, Mirinha? Qual fazia o lance? Eu vi ele fazendo assim, ó. De baixo pra cima? É, eu vi ele fazendo assim, ó. Tipo assim... Eu vi ele fazendo assim, um tapão assim pra... Ele quis fazer. Foi um desafio. Mesmo que ele tenha a intenção de se desviar. Badeu o cânico e mandava ali apertando ele. Eu acho que ele ia ter feito tudo pra baixo. E ele fez assim. Aí ele fez assim, mas assim... Ele tava bem nervoso, né? Porque não tá jogando nada também. Pra mim, eu tava aqui adorando você falando que eu ia pegar não sei quantos jogos. Pra mim, tinha que pegar mesmo. Já tinha... Eu acho que ele tava com uma mente. A nação não entendeu o seguinte. Não tem ninguém aqui julgando a pessoa do Carlinhos. Não tem ninguém falando que o Carlinhos é ruim, é mau caso. Não, gente... A gente tá aqui pra isso. A gente não é outro. Ninguém tá aqui pra jogar quem julga aí vida dos outros. Não é a gente. É Deus. É. Isso aí é só Deus mesmo. Porque a gente que julga o atleta. É a pessoa como a atleta. Não gosto dele como jogador do Flamengo, não. Pra mim, um jogador que só fez gol no campeonato carioca no 9 Iguastu de ir pro Flamengo e ser a salvação da lavoura, pelo amor de Deus. Não, e pior, já deu pra ver que ele não é a salvação da lavoura. Mas ele não consegue nem suplantar os meninos. É. Ele não consegue nem ser melhor do que os crias. Ele não é um... Onde que o Tite viu o Carlinhos sendo... O que que eu te falei, amor? O destaque. Ele se destaca nos treinos. Ele foi o... O protagonista, que falou do Atlético do jogo contra o Atlético Mineiro. Ele se destaca porque ele tava comparando com o Gabigol. O que que é, gente? O Gabigol não tá bem? Não tá bem. Eu falei isso. Não sou o Gabigol. Não tem nada disso. Mas se você falar que um Carlinhos vê... Eu assisti nos jogos. Vê o Carlinhos e fala que ele é melhor que o Gabigol. Não é. O Tite tá enxergando outra coisa. Não tem como. Nem se o Gabigol ficar parado lá no treino, o Carlinhos é melhor que o Gabigol. Não é mesmo. E outra coisa. Eu falei com o Fabrício, a gente tava assistindo um jogo contra o Penharol. Eu falei, amor, se você coloca o Gabigol naquele jogo, o cara tem moral pra se colocar três marcadores em cima dele. Não importa a fase que ele esteja vivendo. Pelo menos ter uns três em cima dele ia ter. Então isso ali ajudaria no jogo. Eu até comentei isso com o Fabrício, porque o Carlinhos não tem jeito, gente. Até os próprios jogadores, eu não gosto de ficar falando assim do jogador e tal, mas é como jogador, tá? Muita gente fica, ah, mas você tá humilhado. Mas como jogador do Flamengo não é, o Carlinhos não é jogador do Flamengo. Os próprios companheiros do time não tem a confiança de tocar pra ele. A gente vê a reação dele, né? É, foi lá assim que eu falei com o Fabrício, a hora que você vê, o cara preferiu chutar de longe que o Carlinhos vai na frente. Não tem confiança do próprio elenco. Agora, se o Gabigol tá ali, não tá bem, não tá. Mas pode resolver. Então, eu espero que o Gabigol, se Deus quiser, vai me resolver pelo menos esse sinal de ano aí que sirva pra isso. A gente sabe que ele não tá bem, mas pode ser a chance dele. É, como a Miriam falou, gente. Tem muita gente que já tomou uma certa antipatia do Gabriel tão grande que nada que o Gabriel fizer ou nada que a gente falar vai dar razão. Mas, gente, pensando com a razão, o Gabriel tem um histórico como jogador de futebol, tá? Esse histórico faz o que a Miriam falou. Começou o jogo, você tem três pessoas de maneira ali inevitavelmente. Durante o jogo, se o Gabriel for mostrando que ele não tá arrumando nada, é claro que a marcação vai afrouxando e eles vão começar a esquecer dele. Mas ninguém sabe, né? não se esquecer dele melhor. Talvez. Ele é só de... Talvez. Porque ele não tem mostrado nada. Ultimamente mesmo as pessoas esquecendo dele. Mas, pelo menos, fica aquele receio. Ele não, fica perto, fica dando uma olhadinha porque alguma coisa vai acontecer. O Carlinhos não. O Carlinhos não tem um nome no futebol e não conseguiu construir isso até agora pelo Flamengo. Ele tá aí, gente, desde o término do Campeonato Carioca. Ele não chegou ontem, não. É uma excelente pessoa, pai, marido, filho. Sei da história linda de vida que ele tem, mas como jogador do Flamengo não dá. E essa atitude dele no jogo contra o Grêmio irritou demais os dirigentes rubro-negros que estão, assim, bravos demais com o Carlinhos pelas duas ações que ele tomou. Apesar dele... Muito por ele não tá conseguindo ajudar dentro de campo e ainda arrumar esse xilique pra ser expulso contra o Grêmio. Então, a decisão hoje do Flamengo é Carlinhos não fica pra 2025. Ele vai ser negociado, emprestado, tem até a possibilidade do contrato ser rescindido já no dia 31 de dezembro e ele ser liberado pelo Flamengo porque, assim, todo mundo internamente já viu que o Carlinhos não é jogador pro Flamengo. Então, quando eu falei na abertura do vídeo da Last Dance é porque o Tite não vai ficar no Flamengo pra 2025. Se o Flamengo cair lutando quinta-feira quando o Peharal for aquele jogo que a gente bata no peito e fala assim não, os caras lutaram. Os caras honraram. O cara foi até o final mas não deu. O Tite ainda tem chance de ficar dependendo da reação da torcida no Rio de Janeiro. É a torcida do Rio de Janeiro que vai comandar a permanência ou não do Tite. Se na sexta-feira a torcida do Flamengo tiver aplaudindo a ação do time o Tite vai ficar. Se na sexta-feira os caras forem pra porta do Neodurubu protestar dificilmente eles vão segurar o Tite. Aí me interessa se é o Felipe Luiz se é o Luiz Castro mas aí o Tite não permanece. O próprio Tite não quer permanecer pra 2025. O Gabigol é igual a Mirena falou tomara que ele encontre alguma coisa pra fazer de bom no final do ano. E ele vem treinando bem. ontem inclusive o Tite chegou e testou Bruno Henrique e Gabriel. Ontem gente o Tite testou Rossi no gol Varela na lateral direita Fabrício Bruno Léo Pereira e Alexandro Léo Ortiz no lugar do pulgar Nicolás Della Cruz e Arrasa Caeta aí gente eu até arrepio de pensar o que podia ser esse ataque. Gerson na direita Bruno Henrique aberto na esquerda e Gabriel Barbosa de centroavante. De centroavante. E gente sábado, domingo e segunda-feira foram os 3 melhores treinos do Gabigol em 2 anos e meio. É o que pessoas que até outro dia me falavam que não queriam nem ver a cara do Gabriel no CT estão me relatando. Estou falando de gente que estava lá no CT que assistiu o treino e que não queria mais o Gabigol nem no elenco. E os caras estão impressionados com o que o Gabriel está jogando de centroavante sem sair da área do jeito que ele jogava em 2019. Foram os 3 melhores treinos dele. O Tite deve ser conservador deve manter o Gonzalo para ter velocidade pelo lado direito mas o Tite deve mudar o plato deve colocar ele pela direita e não pela esquerda onde ele nunca jogou e mesmo assim ainda estava rendendo na posição oficial dele. A ideia do Tite é no segundo tempo colocar 3 jogadores. Já ele é o cara no lugar do Nico porque o Nico gente está treinando bem está melhorando mas ainda não tem condições de 90 minutos e isso sobrecarrega o meio de campo porque como ele não consegue ajudar na marcação e o Arrasca não marca nem consulta no SUS o pós-coitado do meio de campo fica vazio e aí vai ter o Léo ou diz que vai tentar dar conta disso. Então, Tchai Léo Caras no segundo tempo no lugar do Nico Gabriel no lugar do Gonzalo Plato o Gonzalo Plato deve sair o Gonzalo Plato deve sair jogando por quê? Porque ele está bem você acabou de falar agora ele está bem e o Gabriel está voltando de lesão de uma preparação física de um sistema todo então não estava agora não estava mas antes estava antes ele estava parado com lesão aí agora deu esse miguelzão horroroso e agora ele vai voltar a forma física dele estava horrorosa e o Tite falou isso na coletiva mas já melhorou muito a forma física dele e ele tem condições de ajudar o Flamengo ele também está nessa Láu Lá Leste 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 daquela série do Michael Jordan Leste 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 a última dança o último campeonato que ele jogou pelo Chicago aí virou normal falar assim quando a pessoa vai sair eu acho que também é a última dele né ele está vivendo e ele também precisa reconstruir a moral dele porque senão ele vai jogar no Bahia não mas jogar no Bahia é ruim a ideia do Bahia é levar o Gabriel para lá pagando mega salário para ele o Bahia não tem pressão de torcida a não ser dentro de Salvador não há pressão de torcida tem o Héctor Ribeiro lá tem uns meninos bons no meio de campo lá para poder mandar bola para ele o tempo inteiro ali no ataque ele pode recuperar a carreira ali e o Bahia é do Grupo City e a ideia do Grupo City é pagar um salário alto para o Gabriel e abrir as portas para ele se ele cumprir algumas metas que vão ser estabelecidas para outros times do Grupo City lá na Europa ou para parceiros do City lá na Europa mas eu acho que o Gabriel eu acho que ele é muito não, ele não é nada não, ele não é nada o Bahia não é o Patreira do Brasil qual é o patrocinador dele hoje? de quem? do Gabriel patrocinador? é então ele é o jogador do Mizuno o Gabriel não é jogador naia ele não é jogador flamengo ele é jogador do Mizuno não é gente hoje o Gabriel é jogador Mizuno não é jogador naia mas pra ele é isso que você está falando já foi ele foi rebaixado da Nike pra Mizuno, meu amor ele sabe que a fase dele não é boa quando você tira a Nike do sujeito e joga a Mizuno na cara dele, ele já sabe deu ruim, tô mal, entendeu? então, no time de futebol a Nike é o Flamengo, a Mizuno é o Bahia ele tem que dar graça a Deus que o Bahia quiser de verdade porque no Palmeiras ele não vai dar certo no Palmeiras ele vai ser impressionado ela falou que o Gabigol não é jogador do Palmeiras aí também perguntaram se o Neymar ela falou assim, você me ajuda pra dar o salário dele? é, porque o pessoal é me ensinou aí ela falou que o Gabigol não é jogador do Palmeiras mas hoje não é mesmo não é jogador do Palmeiras então lá ele, acho que não vai não depois dessa também, ele vai a mulher fala aí ela fala isso pra imprensa e fala assim fizemos nossa parte, ele vai te pistar não sei o que mas ele não vai eu não sei, eu não confio em declaração inteligente que fala que ele é na luta prestigiada depois dessa daí não, o Gabigol não é jogador do Palmeiras e se ele combinou e se ela combinou e se ela falou o que ia fazer pra tirar a pressão de cima dele pra tirar o foco de cima da imprensa eu acho que isso aí já queima demais dependendo do que for combinado mas enfim, eu não tô nem aí pra onde que ele vai contanto que ele empiga no Flamengo pro ano que vem tá ótimo e contanto que o Flamengo traga um bom atacante porque o padrão não tem que ser Gabigol e nem Carlinhos o padrão tem que ser o Pedro ah, mas eu não vou achar outro como o Pedro se vira procura tem muito atacante bom que pode vir a ser Pedro um dia o Thiago Carasa pode vir a ser o Nicolás do Atlético o Carlinhos não é, né gente? o Carlinhos não é o azul brasileiro do campeonato carioca resolveu ir no campeonato carioca mas ele tem depois e se encontrará ele pro brasileiro porque acharam que ia pro lugar do Gabigol porque acharam que o Gabigol ia tomar aquele suspensão ali de muitos jogos e que ele teria o sustento do Gabigol e olha vocês não podem me culpar de tudo não eu fiz aqui no resenha ombro negro uma lista de seis atacantes campeonato gaúcho campeonato paulista pra o Flamengo poder escolher e o Flamengo escolheu o Carlinhos o Campeonato Mineiro o Campeonato Mineiro é ou no Grêmio ou no Grêmio ou no Atlético Paraná tá um dos dois que a gente falava muito que ele era do América tava metendo gol pra caramba a gente falou Flamengo mudia grátis um erro de avaliação foi até a parte psicológica do Carlinhos que é fraca mas vamos lá já se inscreveram? curta compartilha dá like comenta pode discordar da gente na moral torne-se membro VVP mas eu quero aproveitar que ela tá aqui e vou pegar mais uma opinião dela mas eu vou pegar mais uma opinião sua dia dois agora Copa do Brasil contra o Corinthians primeiro jogo no Maraca segundo jogo lá vamos decidir fora Matheus Cunha como goleiro do Flamengo não eu não vou colocar eu acho que o Matheus Cunha é bom mas o Rossi tá vivendo um grande momento né e as copas vão ficar se sair da Invertadores então não pode de jeito que eu vou colocar o Matheus Cunha mas ele ajudou o Rossi pro Rossi poder bater o rétord de jogos ele foi tão compreensivo o futebol é coisa séria não é pra ficar de agradecimento não é coisa séria é o dinheiro que tem jogo se perde a Invertadores gente o brasileiro eu não sei se dá mais o brasileiro são só 11 pontos na praça do Botafogo apesar do Botafogo ninguém acredita no Botafogo podia estar 15 que eu ainda achava que o Botafogo é o Palmeiras lá é isso que é o problema o Palmeiras que é o adversário do Flamengo não é o Botafogo mas o Botafogo tem essa mística gente de ser time arreglão é mas uma hora todo mundo quebra essa mística sabe o outro time que era arreglão? o Atlético Mineiro aí o Atlético Mineiro foi campeão da Invertadores mas ganhou o Brasileiro ganhou o Copa do Brasil então assim uma hora a escrita pode ser febrada qual a organização que o Botafogo tem com os jogadores a organização financeira e a organização financeira do bolso do texto com o investimento que o texto faz lá periga a gente ter mais adversários para o próximo ano não ser só o Palmeiras não porque nos últimos 3 anos foi Palmeiras e Atlético Mineiro ano que vem pode ser Palmeiras Atlético Mineiro e Botafogo uma coisa que muita gente fala comigo e eu concordo é que o Flamengo esteve muito à frente de todo mundo parou no tempo e todo mundo hoje ou está no mesmo nível ou passou o Flamengo eu acho que o Flamengo parou no tempo eu acho que o Flamengo trouxe muitos bons jogadores mas não teve mais nada qual é a organização? a organização do Flamengo é o treinador então é o treinador então a gente não viu o Flamengo evoluir se o Flamengo não tivesse parado no tempo se o Flamengo não tivesse parado no tempo a gente teria perdido dois brasileiros para o Palmeiras a gente teria perdido dois campeonatos para o Palmeiras o Palmeiras pode conseguir o terceiro título brasileiro consecutivo a gente ganhou o Libertadores eu acho que falta muito a parte psicológica a gente sempre debate um Gabigol que caiu demais de produção um Bruno Henrique que também caiu demais de produção ficou velho não tem um jogador velho que ainda tem fala para mim o Hulk falou mais um deixa eu ver o outro velho o Hulk é marombeiro o Hulk vai render enquanto ele deve render ele tem pulmão ele é marombeiro só tem ele de velho que é incontestável é só ele aqui no Brasil e incontestável pega o Paísa do Vasco o Paísa do Vasco é velho ele é incontestável tinha um jogador o Zé Roberto jogou até com velho o Zé Roberto é um dos melhores jogadores que o Brasil já produziu o Ronaldo o Ronaldo jogou até com 45 pontos tem jogador que é velho e que é bom o Bruno Henrique porque ele teve uma defasagem muito grande eu achei que ele teve o Bruno Henrique e o Gabigol eu acho que precisava de psicólogo precisava de muitas outras coisas o Flamengo precisa de mais organização física porque jogador tem eleito tem quem que se dá o uso de ter tantos jogadores o Flamengo está com um time inteiro no demarcamento médico e ainda tem time para brigar sabe o que eu falei hoje no vídeo do Central o Flamengo tem quatro jogadores na lista de pré-convocados para a maior seleção do mundo Scherzer Ailton Lucas Leandro Diz e Fabrício Bruno na seleção brasileira que é alguém que é penta campeão no mundo então é a maior seleção do mundo ainda do Brasil momentaneamente não é momentaneamente não é mas a maior seleção do mundo é a seleção brasileira que é o campeão do campeão e nós temos quatro jogadores na lista de pré-selecionados do Dorival Júnior então o problema do Flamengo nunca foi a Cléber não é a Cléber não é é a organização o Palmeiras tem psicólogo que ela falou aqui nós não temos o Palmeiras tem um treinador há três anos no comando nós não temos são questionáveis as decisões do departamento de futebol com os flotos atletas se o Gabigol caiu nessa armadilha que ele caiu eu acho que ele tem que ser mais profissional porque se mistura muito uma amizade que de repente o Gabigol era amicíssimo do braço de repente se torna inimigo e de repente já está junto de novo eu acho que se mistura muito não é profissional não é um ambiente não falta para o Flamengo gente nem estrutura a terra arrasada cada jogo é um ai Jesus mesmo cai o jogador a gente fala pronto mais um e está sendo assim direto então e ainda assim eu acredito que o Flamengo tenha totais condições de ir lá em Montevidéu e trazer para esse canal também acredito porque tem um time olha o tanto de jogador que a gente perdeu quem perdeu tanto assim no Brasil ninguém na América do Sul ninguém você não vê ninguém falando tanto de jogador que se perdeu e mesmo assim a gente acredita que o Flamengo possa fazer um grande jogo eu estou mais uma vez depositando tudo que o Gabigol vai conseguir dar essa virada de jato vamos torcer para o Gabigol tá gente não vamos ir cair não vamos torcer mesmo porque é a nossa alegria não é pelo Gabigol para finalizar Matheus Cunha no gol ou não? não eu ia jogar na Copa do Brasil e ele se volta independente do resultado do Gabigol independente eu não mostro eu adorei participar de mais um vídeo vamos ver se a gente faz mais eu nem vou fazer esse vídeo hoje não vou vamos participar o vídeo não a gente amanhã para sair comigo entendeu foi aí ela fez a maquiagem e mandou dobrar agora você vai gravar o vídeo se não for assim gente vocês não tem não só uma dificuldade de trazer essa mulher para mim mas a gente vai fazer mais vídeo juntos tá gente muito obrigada pelo carinho torne-se mesmo PVP estamos juntos misturados obrigado um excelente terça-feira fiquem com Deus salvações rubro-negra e isso a falta não fiz muito nada aos dias vamos Obrigado.